Em fevereiro, dezenas de profissionais e pesquisadores se reuniram por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa para iniciar a formação de uma equipe de estudos e pesquisas sobre o desastre de Brumadinho. Em 25 de janeiro, uma barragem de rejeitos da mineradora Vale se rompeu na região metropolitana de Belo Horizonte e resultou na morte de centenas de pessoas e danos ambientais irreversíveis. Os trabalhos na Unicamp com caráter multidisciplinar serão conduzidos pelo professor Jefferson Picanço do Departamento de Geologia e Recursos Naturais. Ele acaba de voltar de Brumadinho, onde passou quase uma semana em missão oficial de estudo sobre o rompimento da barragem e fluxo da lama. Ele viu de perto o fluxo de sedimentos em toda a bacia do Córrego do Feijão, cuja foz é o rio Paralpebas, já atingido. A gente vai ter que ir até a comunidade, ver as demandas delas, das pessoas, e a partir daí que a gente consegue fazer alguma coisa que a gente possa fornecer um legado. O importante é a gente fazer alguma coisa que realmente funcione. Pensar soluções para que as comunidades que sofrem desastres, isso que a gente trabalha e tem conversado muito aqui, é para que a gente consiga voltar, ir para uma situação melhor que antes do desastre. Porque não adianta, se a gente voltar para a situação anterior ao desastre, a gente vai estar condenado a repetir esse desastre. Casa cheia desse primeiro encontro aqui na Unicamp, de um grupo multidisciplinar formado pela comunidade universitária e também por instituições de fora, instituições parceiras. A proposta é de investigação, de mitigação e também de avaliação de impactos sobre o desastre que aconteceu em Brumadinho. Agora o momento é de propor ações e montar um calendário de atividades. Os impactos vão além do luto das famílias e da questão ambiental. Mitigação dos danos e prevenção são focos da equipe, que já despertou interesse de pesquisadores da área de saúde, exatas, ciências humanas, ciências da terra e direito. Infelizmente não foi o primeiro episódio desses de proporções épicas com enormes consequências para a população, para o meio ambiente e, por que não, também para a economia. Então foi com muito prazer que a gente teve aqui o auditório do GGBS repleto de gente querendo trabalhar. A ideia agora é mapear competências, porque não basta ter vontade, tem que criar meios e ter as competências. Então a ideia é reunir competências e interesses nos diversos aspectos que estão aí associados ao fenômeno, ao desastre, ao crime, como quiser chamar. Então tem que reunir as nossas competências internas e saber de que maneira podemos contribuir. Obrigado. 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 Obrigado.